Olá, tudo bem? O programa de Vem Com Você conta com diversas dicas de especialistas sobre saúde e bem-estar, tudo para deixar você, é claro, de bem com você. E no programa de hoje nós vamos abordar as sequelas pós-Covid, também chamada de Covid longa, é um conjunto de sintomas que surgem e permanecem após a infecção do novo coronavírus. Estima-se que 80% dos recuperados da Covid-19 sentem ao menos um sintoma e isso pode durar até quatro meses após constatar a doença. Fadiga, cansaço, fraqueza, mal-estar e até mesmo surgimento de depressão são alguns dos sintomas mais comuns e com a Natália não foi diferente. Ela descobriu que estava com Covid durante o quarto mês de gestação e chegou a ficar internada 11 dias em uma UTI. Sim, quais foram os seus maiores medos quando você descobriu, olha, eu estou grávida e estou com Covid? O maior medo é de não voltar mais, de não se recuperar 100%, de não ter a vida mais saudável como era antes, os sintomas já começam a ficar pesados, já começam a sentir aquela fadiga, aquele cansaço e com a outra vida dentro de mim, né, que dependia de mim para poder viver. Ah, eu imagino. E como que foi o tratamento? Você ficou internada, chegou a ir parar em uma UTI? Isso, exatamente. Depois que eu fui diagnosticada, passaram-se nove dias e eu precisei ser hospitalizada e fui direto para a UTI. Como você está agora? Agora eu estou 100% recuperada. E hoje, como que está a bebê? A bebê está bem, ela nasceu também com a saturação baixa, quando ela nasceu, só que ela conseguiu recuperar na primeira hora já do nascimento e aí ela não precisou ficar na UTI. E aí, com a indicação dos médicos também para amamentação exclusiva, também ajudou bastante. Muitas pessoas reclamam que até quatro meses depois da doença sentem ainda algum sintoma, algum cansaço. Como que foi no seu caso? Sim, no meu caso, quando eu saí, eu tive que voltar a reaprender a fazer as coisas devagar. Então, assim, a gente acostuma já ser agitado no dia a dia, em casa, com as crianças e aí eu tinha que ir fazendo aos poucos. E eu fui orientada no hospital, que seria dessa forma, que quando eu senti ter algum tipo de cansaço, era para eu sentar, ficar quietinha e esperar recuperar para poder voltar a fazer alguma coisa. E além de você, parece que outras pessoas da família também ficaram com o Covid. Como que foi? Pegou todo mundo em casa? Isso, toda a família pegou. O meu esposo, tem uma outra filhinha que na época estava com três aninhos, ela pegou também. E a minha irmã pegou também. E o pior é que enquanto eu estava internada, minha mãe também estava internada. E o pós-Covid da dona Neide, mãe da Natália, também foi complicado. Quais foram os sintomas que a senhora teve pós-Covid? O que a senhora sentiu depois que passou a doença? Então, pós-Covid, no início eu sentia muita padiga, né? Tonturas e sentia muita dor nos ossos, né? Quem vê essas mulheres conversando assim, alegres e sorridentes, nem imagina que a Covid serviu de elo entre elas. Taimara, explica pra gente. Quando eu estava atendendo a Natália no hospital onde eu trabalhava, né? Ela comentou comigo, ah, minha mãe também está internada no hospital. Eu falei, espera, qual é o outro hospital? Ela me dava, ah, tá naquele outro hospital. Eu falei, nossa, juro, eu também trabalho lá. Ela, ai, nossa. Ela, ai, minha mãe também está internada lá. Eu falei, nossa, sua mãe é tal pessoa? É, eu falei, nossa, gente. Aí foi uma coincidência, sim. Que aí a gente acabou até conversando. Ela estava grave na época, com ansiosa. E lá no Covid o paciente fica recluso, né? Não tem muito contato com a família, né? E de onde a gente acabou mais fazendo essa ponte, né? E realmente, né? Foi uma ponte. Você conversava com a mãe em um hospital, com a filha em outro. E esse atendimento humanizado, você acredita que contribuiu com o tratamento das duas? Com certeza. Fez toda a diferença? Fez toda a diferença. Porque, assim, com a tranquilidade de uma ter informação sobre a outra, né? E pelo menos, assim, você consegue até ganhar um pouco mais do paciente, né? Você ganha um pouco mais de confiança do paciente, para ele confiar até no seu tratamento, né? E você consegue, pelo menos, tranquilizá-lo, né? Durante essa fase tão difícil que é o Covid, né? A internação pelo Covid. A dona Neide e a Natália foram uma família fantástica, né? Assim, de uma fé muito grande, né? E a perseverança das duas, né? Em se recuperar, né? Em fazer os exercícios, de querer se recuperar mais rápido, né? A gente via essa força, essa fé dentro dele. Eram boas pacientes na hora das atividades? Sim, muito boas, muito boas pacientes na hora das atividades. E final feliz para o grupo de amigas que vai desfrutar por muito tempo de uma amizade que saiu de dentro de uma UTI para a vida inteira. A fisioterapia contribui muito para os pacientes, né? Para devolver a qualidade de vida, a funcionalidade que esses pacientes precisam, né? Para voltar para as atividades de vida normal, né? Mas o amor, o carinho, né? Que a família tem entre si e esse contato com o paciente também. Isso não tem igual. Isso realmente ajuda muito na recuperação dos pacientes. E agora nós vamos lá para o estúdio da TV Câmara conversar um pouquinho mais sobre o pós-Covid com o especialista. Final feliz para essa família e que feliz coincidência em contar com a mesma fisioterapeuta. E para entender um pouquinho mais sobre os cuidados pós-Covid, recebemos hoje no programa De Bem Com Você, o doutor Ramiro Sierra. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, nós acompanhamos na reportagem, né? No bloco anterior, que as duas relataram, tanto a mãe quanto a filha, que passaram por esse processo, tiveram Covid, inclusive a filha grávida. Felizmente, tudo deu certo. Final feliz para essa família. Mas elas relataram falta de ar, a mãe também comentou que estava com muito cansaço, ela sentia em alguns momentos até em casa fazendo a caminhadinha dela ali, ela precisava parar, sentar. Quais são os principais sintomas ou os principais problemas para as pessoas que passam por essa doença, né? Pelo Covid. Perfeito, Gisele. Então, assim, a síndrome pós-Covid, como foi colocado na reportagem, né? O Covid longo, o pessoal chama de sequelas de Covid, né? É um grupo de doenças e de sintomas que vai da cabeça aos pés, mas os mais comuns incluem fadiga, e geralmente é uma fadiga, é uma astenia, uma falta de energia. Foi descrito, inclusive, na reportagem, que dura quatro, cinco meses em alguns casos, né? Transtornos psiquiátricos e neurológicos, então, transtornos de ansiedade, depressão, falta de concentração, que é um grande marco disso, né? Do ponto de vista, principalmente, das mulheres que se queixam bastante de pele, queda de cabelo, que é uma das mais importantes, né? E falta de ar relacionado a algumas complicações pulmonares, né? Então, neste rol ali, desses sintomas que eu comentei, né? Os psiquiátricos e de fadiga, a gente engloba aí uns 80% dos sintomas. E o outro comum, aproveitando a reportagem também com relação à fisioterapeuta, é fraqueza muscular. Então, as pessoas tendem a consumir muito músculo e ficarem fraquinhas. Principalmente as pessoas que ficam internadas e ficam deitadas ali durante um bom tempo, né? Exatamente. O quanto mais grave é a internação do TI, tem uma tendência a terem sintomas mais exuberantes. Por isso a importância da fisioterapia. Bom, gente, daqui a pouquinho, na volta do intervalo, a gente vai esclarecer outras dúvidas provocadas aí pelo pós-COVID ou COVID longa também, né? Algumas pessoas tratam assim. Então, o De Bem Com Você volta daqui a pouquinho. Vamos sair daí. Pesquisas já identificaram danos neurológicos, respiratórios, cardíacos, a partir da quarta semana após a primeira infecção pelo coronavírus. Esse é o assunto do De Bem Com Você de hoje. Dr. Ramiro, os impactos da doença no organismo costuma variar. Mas o pulmão ainda é o mais afetado? Ele merece ali um cuidado especial? Quais os cuidados? Com certeza, né? Então, no pulmão, além da pneumonia tóxica, né? Causada diretamente pelos danos nos alvéolos e no pulmão, de forma interessante, mas ele perpetua uma pneumonia inflamatória. Com isso, eu quero dizer que mesmo que o sistema imunológico erradique, que esteriliza aquilo do nosso corpo, tem um nome, a gente dá um nome de pneumonia em organização, é um padrão inflamatório que fica perpetuando uma inflamação. Ele dá falta de ar, cansaço, como se fosse uma pneumonia bacteriana, as antigas, vamos dizer assim. Dessa forma, as pessoas ficam extremamente incapacitantes, algumas formas raras podem evoluir, inclusive para a fibrose, e aí sim fica com sequelas. Mas esse tratamento de resolução dessa pneumonia e de acompanhamento, e aí alguns pacientes precisam tratar aquilo com algumas medicações, isso traz muita morbidade, muitas sequelas, piora a qualidade de vida para esse tipo desses pacientes. E precisa de paciência, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Não dá para sair de um pós-Covid já querendo, por exemplo, uma pessoa que está acostumada a fazer atividades físicas, correr, caminhar, ela tem que começar aos poucos? Exatamente, e essa é uma das queixas mais angustiantes dos pacientes. Tal qual outras pneumonia muito volumosas, que cometem grande parte do pulmão, a resolução se dá em 30, 45 dias para pneumonia pequenas, e se por acaso tem alguns pacientes que estendem isso por 2, 3 meses, e quando desenvolve esse padrão de pneumonia e organização, aí pode se estender por mais tempo. Aí é onde que entra de novo aquela questão da fisioterapia, a importância, porque é uma fisioterapia direcionada para o tratamento pós-Covid, né? Tem que ser um fisioterapeuta exclusivo para essa área, específico. Isso. Então, assim, o papel de fisioterapeutas, né, é um dos pilares ali, porque junto com o acometimento pulmonar ou acometimentos graves de UTI, né, as morbidades, as complicações inerentes aos procedimentos de UTI, a pessoa tem um cansaço por falta de músculo. Então, a pessoa fica magrinha do ponto de vista de músculo, ela fica frágil, fica fraca. O esforço é maior para dar conta das demandas que ela fazia antes de ficar fraquinha, no caso. Então, para reabilitar essa pessoa para ter o músculo corretamente, nós precisamos tratar o pulmão para poder respirar melhor, e, geralmente, o fisioterapeuta tem um papel-chave na reestruturação, no recondicionamento físico, no refortalecimento muscular desses pacientes. Então, os dois têm uma ação sinérgica, elas são complementares. É um tratamento interno, na verdade, né? Exato. E aí o fisioterapeuta vai saber direcionar certinho. E o coração também anda sofrendo aí com essa nova doença, né? Vale procurar um cardiologista depois, fazer um tratamento mais cauteloso aí, e cuidar também bem do coração? Sim, então, assim, acho que uma das palavras que consegue resumir bem a síndrome de pós-covid é heterogeneidade, né? Então, são pacientes que têm diversas morbidades e, a depender de qual delas que é a mais importante, a gente deve procurar especialistas e subespecialistas. Então, com relação ao cometimento cardíaco, o que é muito comum de encontrar os pacientes geralmente são dores torácicas, palpitações, que pode ser simplesmente inerente ao processo inflamatório, só que em alguns casos realmente apresentam miocardites e pericardites que, sim, precisam de acompanhamento com o cardiologista, tá? Então, junto com o cardiologista, ele tem um papel também em pacientes com acometimento cardíaco na fase de reabilitação desses pacientes. Doutor, e a gente tem relatado, tem observado também que algumas pessoas entram em um quadro depressivo mesmo pós-covid, né? Isso tem ficado cada vez mais comum. Por que que surgem essas depressões, assim? A medicina já conseguiu identificar o que que acontece? Então, a gente sabe bastante coisa de pós-covid, de covid, né? A gente não sabe tudo. Acho que transtornos psiquiátricos e neurológicos, acho que é um pilar do pós-covid. Então, falta de atenção, transtorno de ansiedade, depressão, para quem ficou internado, síndrome pós-traumáticas também, mas principalmente falta de concentração, que a gente vê muito isso nos pacientes, né? Fora que você ficar com falta de ar só e frágil e debilitado, e tendo passado, por si só, já é uma questão psicológica impactante, né? Então, sim, os profissionais de saúde mental, né? Então, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, né? Que vão reabilitar todas essas pessoas. Em conjunto, eu acho que eles têm um papel, eventualmente, para fazer uma terapia específica, prescrição de antidepressivos, né? Então, todo esse cuidado é um dos mais comuns e um dos que merecem mais atenção. E eu acho que o mais, assim, o que a gente deve frisar aqui é a tranquilidade, né? Voltar com calma, buscar esse conjunto de especialistas, fazer tudo com calma, já passou a doença, já passou, tem uma sequela ou outra, mas vai passar também, vai ficar tudo bem. Eu acho que você comentou um ponto importante, que é importante que a grande maioria das terapêuticas, do tratamento, é uma conduta expectante. O que quer dizer isso no medicinês? Quer dizer que a gente fica observando e apresenta, para apresentar melhor. Quem tem que ter muita paciência, porém, talvez não tão gentil, é o próprio fisioterapeuta, porque ele precisa exigir do paciente força, às vezes suar a camisa mesmo, né? Então, o fisioterapeuta especial, ele tem um papel ali de estimular a atividade física o máximo que ele vai conseguir. Entendi. Doutor Ramiro, mas também pode, de repente, uma pessoa passar aí pelo Covid, não necessariamente todas as pessoas que tiveram Covid vão ter o pós-Covid. Mas sobre isso a gente conversa na volta do intervalo, tá bom? A gente volta já já. O De Bem Com Você já vem. Espera aí. Estamos de volta. Pós-Covid é o tema do programa de hoje. Quando o assunto é Covid, nos últimos anos, nós acompanhamos que a medicina precisou se reinventar. Doutor, quais foram essas novas maneiras, na verdade, de tratar com uma doença que é nova, né? Dois anos aí de pandemia. O que mudou para vocês, para a medicina em geral? A gente aprendeu bastante coisa, né, ao longo desses anos. Então, começar pelos testes, né? Então, a gente, a medicina, como todos, disponibilizou testes nasais, antígenos mais baratos, mais rápidos, né? Lembrando que no começo tinha uma fila de quase uma semana para sair um teste, uma coisa horrorosa. E hoje a gente tem testes, inclusive, em farmácias, autotestes, ou testes relativamente baratos, mais acessíveis e que conseguem fazer. Antigamente, a gente não tinha nenhum tratamento para isso. Hoje a gente tem alguns antivirais, inclusive, que saíram agora, faz uns 15 dias atrás, os primeiros papers. Vamos ver a legislação com relação à Anvisa. Temos, para a Covid grave, alguns imunobiológicos entre os pacientes hospitalizados, que isso foram disponibilizados também ao longo da pandemia, né? A parte de prevenção, eu acho que avançou bastante também. E acho que como um todo, não só no âmbito médico, mas com outras pessoas, a gente começou a inventar também telemedicinas, né? Então, muitas pessoas começaram a fazer atendimentos quando não era possível fazer presencial, principalmente com sintomas agudos e que uma pessoa estava em período de transmissão. Então, teve muitas pessoas em UTIs que compraram equipamentos, já atualizaram seus equipamentos respiratórios antes dos pacientes chegarem, né? Então, ventiladores mecânicos, retreinamento de equipe. Mobilizou o mundo inteiro, né? Filtros melhores. Então, no Brasil e no mundo, inclusive em São José dos Campos, presenciamos toda essa mobilização. E os médicos que nunca vi, sim, vimos coisas parecidas, mas a gente teve que aprender e temos que aprender até hoje. Todo mundo pôs-se a estudar, abrir os livros e discutir. E os trabalhos científicos vieram, né? É, o senhor falou em telemedicina, também as escolas, né? Um desafio danado. As professoras tiveram que se adaptar e começaram a gravar vídeos para as crianças. O próprio trabalho mesmo, o mercado de trabalho. Muitas pessoas ficaram em home office e aí a empresa achou que realmente era bacana e isso continua. Então, assim, mexeu com a vida de todo mundo, né? Antes da saída do segundo bloco, antes da gente ir para o intervalo, a gente conversou um pouquinho sobre os efeitos pós-Covid, os sintomas. E aí eu fiz uma pergunta para o senhor. Nem todas as pessoas que passam pelo Covid apresentam esse pós-Covid. Então, a pessoa pode passar também e até aquela questão de ser, de repente, assintomática. Como que é isso? Muito legal essa pergunta. Então, assim, uma das coisas que marcaram o pós-Covid foi a expectativa da comunidade médica, que era, se você teve uma internação de UTI, isso geralmente os pacientes requeriam muitos cuidados de reabilitação. Então, qualquer cirurgias cardíacas grandes, transplantes, pneumonias graves que requereram internações prolongadas, todas as pessoas precisam de reabilitação. Agora, o que nos chamou a atenção muito do pós-Covid é que pessoas, mesmo com sintomas medianos, não precisem internar, fiquem ali três dias com febre alta, depois melhoraram, mesmo essas pessoas tiveram síndromes de pós-Covid e de uma maneira bastante intensa. Claro que quanto mais internado, pior foi a internação, pior o pós-Covid, mas isso que chamou muito a atenção da comunidade médica e teve uma reestruturação de clínicas de fisioterapeutas, pneumologistas, cardiologistas, neurologistas, nefrologistas, médicos de rim, para tentar atender essas pessoas e tratá-las. Então, esse dado é muito importante. Não é porque você não teve um Covid grave que necessariamente você vai estar livre do pós-Covid. Entendi. E todas as pessoas que passaram aí pelo Covid, vale uma reavaliação, né? A nossa recomendação é desde que você tenha, muitas pessoas têm o Covid simples e aquilo vai embora e isso não tem nenhumas manifestações, mas a recomendação, acho que a palavra é atenção. Caso, logo depois do Covid, um mês depois do Covid, tiverem sintomas, principalmente de fadiga, que a gente descreveu, fadiga, falta de ar, uma tosse que não passa, ou sintomas que persistem nasal, requerem atenção de pelo menos um profissional que esteja habituado com o Covid e nessa avaliação fazer um mapeamento para saber quais são as especialidades e os direcionamentos que a gente vai precisar ter como desdobramento disso. Tá certo. Bom, importante reforçar que o melhor caminho ainda é a prevenção. Aqueles cuidados, né? Que a gente já está cansado de ouvir, mas nada melhor do que escutar da boca de um profissional que trabalha nessa área, né? Quais os cuidados e as medidas que a gente deve tomar, na verdade, para evitar a Covid-19, né? Para não chegar no pós-Covid. Para não chegar no pós-Covid. Acho que o principal, se esquecerem a toda a nossa conversa de hoje, é vacinação, né? Então, acho que esse foi o grande virado do tapete da pandemia, que ainda está em curso, mas, enfim, que a gente dizer que a gente, pelo menos, observa um controle da enfermidade. Então, a vacinação é segura. Existem milhões de doses dadas pelo mundo, né? Então, acho que o grande mote é a vacinação. Findo isso, a proteção, a distância social, o vírus, ele é um vírus respiratório, assim como todos os outros. Então, nós, quando respiramos, produzimos gotículas, principalmente quando tossimos ou quando espirramos, o vírus está presente nessa suspensão de partículas e atinge o sistema respiratório de outras pessoas. E o que é marcante do coronavírus é que ele tem uma carga viral e um potencial de transmissão brutal. E isso que foi um dos elementos que transformou o coronavírus na pandemia. Então, e a transmissão não acontece somente de forma direta, mas principalmente de forma direta, mas também com relação ao compartilhamento de objetos. Então, colheres, superfícies e a outra pessoa coloca no olho, contaminação das mãos. Então, sempre que possível, e principalmente nas aglomerações, utilizarem máscaras, de todas as pessoas, né? Evitar o contato social, sair de casa se possível, né? Mas a gente viu que também de uma questão econômica, as pessoas precisam trabalhar, tem uma questão de saúde mental, né? Claro. Então, todos esses cuidados combinados, provavelmente, vai fazer a gente vai virar o João. Alvingel sempre na bolsa? Em todo o tempo, né? Tanto todo. Todo o todo, né? Com certeza, Gisele. Tá certo. E nós temos observado também que hoje as farmácias disponibilizam aqueles autostestes, dá pra fazer em casa, é super simples, mas em quais momentos que eles são indicados? Ah, boa pergunta. Então, ou pacientes que tiveram contato com a pessoa, então, do primeiro contato até o quinto, sétimo dia, as pessoas podem se testar de forma assintomática. Ou, se eu tive sintoma do terceiro dia até o décimo dia, são os testes nasais. Com isso, eu quero dizer um nome que chama-se PCR, ou RT-PCR, antígeno nasal, ou o autoteste. O autoteste, ele tem a vantagem de que eu não contamino ninguém. Então, eu me tranco numa casa, no meu quarto, e eu mesmo me testo, embora eu tenha que enfiar o cotonete lá dentro e as pessoas podem ter aflição com relação a isso. passado, entre o décimo e o décimo quarto dia dos sintomas, a gente não tem nenhum teste bom, e depois, o décimo quarto teste, pesquisa de anticorpos, a sorologia, que é um exame de sangue. Ótimo. Bom, doutor, o assunto provavelmente renderia aí outros dois, três, quatro programas, mas nós precisamos encerrar. Muito obrigada pela sua participação, bastante esclarecedora. E o De Bem Com Você de hoje fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho